Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal do Observador do Tempo. Quem fala é Marcos Valdrini. No dia 14 de julho é em Porto Alegre. E olha como é que está o dia. Anoiteceu na cidade. Opa! Ó o raio. Chuva moderada, forte. Bastante chuva. É o segundo estudo que dá aqui. Agora sim apertou a chuva. Agora a chuva está torrencial, gente. Muito forte a chuva agora. Temperatura estava em 16 graus e dois décimos a pouco. No bairro Chacra das Petras. E aqui vocês podem ver é o bairro Independência. Vou filmar um pouco aqui. E aí E aí E aí A água está descendo, a chuva é mais leve. Gente, se inscreva aqui no canal, acompanhe as próximas postais, um abraço a todos, tchau.